Música Quem um dia irá dizer que existe razão Nas ruas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e vi que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram O Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer E conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse que é uma festa legal E a gente quer se divertir Com festa estranha, com gente esquisita E eu não tô legal E não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre um boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Eu vim pra casa e quase duas eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois se telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma luchonete Mas a Mônica queria ver o filme e duvidar Se encontraram com o parque da cidade A Mônica de moto e Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo O Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era deão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do Bauhaus Mangora e dos mutantes de Caetano e de Rangô Eduardo gostava de novela E jogava o futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o canel do central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Viu mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram nada Sem fotografia, teatro, artesanato E foram viajar E Mônica explicava o Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o canelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele com batalha E vice-versa que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Vários, mais ou menos, pães e gêmeos vieram Batalharam no grão Seguraram no galo a borra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Eram da Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Coisas feitas pelo coração E quem um dia irá dizer que não existe razão E aí